Acabou a... G2 Filmes, é nóis que manda piotes. Salve, Fios, beleza? G2 Colombiana aqui, começando lá um vídeo pra vocês. É nóis que manda, tamo juntos. Galera, nós vai descer ali na chat parte, como de costume, gravar a galera pra vocês, gravar os carros, gravar o pessoal lá. E é isso aí, beleza? Então, já deixa o like, comenta e compartilha. Chegando lá eu mostro mais pra vocês. Galera, quero pedir a ajuda de vocês, vocês que não seguem a página do G2 Filmes. Segue lá no Instagram, que é nóis que manda. E um bora aí, segue lá. Falta pouco pra gente bater 100 mil, então conto com a ajuda de vocês, beleza? E um bora pro vídeo, que é nóis que manda. Aí, filha, tá chegando já. Na entrada, na verdade. A pulseira, né, já tem. Obrigado. Olha o motor aí. Vai dar um salve pro seguidor, não? Bora, hein. Vai passar mais uma. Aí, filha, tá adentrando aqui. Tá pegando a clodolauro lá. Bora organizar. E aí, filha, tinha a expectativa de hoje. Vixe, não tem ele isso aqui, viu? Fazia tempo que eu não vinha, viu, velho. Ah, que saudade, já? Tá bom, né? Aí. Agora ia dar um tigum ali, ó. Você, eu vim foi de calça dito. Aí, filha, tá adentro. Vamos dar o piano agora. Agradece o like aí. Bora, hein. Ó, tem até a Land Rover aqui com som, hein. Ah, é doido. Bora, hein. Rapaz, o sol tá quente aqui, viu. Ele tá é doido. Olha o paredão aí. Bora. Ô. Palco principal. Corinha. Cadê? Corinha na Vale, velho. Tá calor demais. O calor que é esse, Nato? Nossa, não vai tá, não. Deixa eu entrar lá dentro do palco. Ligar uma em condicionado. Tá lá dentro. Aí, filha, tá. Do outro lado é aqui, ó. Já tô vendo gente correr da câmera, hein. Não quer aparecer. Você esconde. Bora, hein. Moça, sova que tá quente, viu. Agora eu vou dar um tigun naquelaga ali, ó. Aí. Essa verão aí. Só que tá desligada aí. Tá desligada ela. A outra parte aqui. Bora, hein, filhotado. Aê, filhotado. O tregui tá esquentando, viu. O tregui tá quente. Agora ela vai filmar aqui, ó. Agora é que ela está, ó. Aí. Ave Maria. Tchau. Tchau. É a mena do ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A gente trabalha Olha ele cara Vai doido Bora Isso aí já está em Nádia Então é isso aí a gente parte aí a galera Online Aproveitando aí O sol está quente aqui viu Você está doido O trem está feio Se a galera quiser adquirir os copos Toda festa a gente leva os copos G2 filmes Quem quiser está adquirindo Só chamar nós Ou esse cara aqui Meu braço direito Aí Do outro lado ele cai Bora dar um pião ali no jet A galera andando de jet ali Aí O canal do jet está tudo ali Aí Olha essa saba aí Cadê um jet para nós dar um pião aqui aí 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 A galera aí Rapaz Aí Fio Otário Vem filmar essa sabaelha aqui moço Tudo zeta Vai acordar bicho aí Aí galera Tudo é projeto de fabricagem Certeza Aquela azul lá Essa aqui Só os carros top O povo do Goiás O povo do Goiás ali ó É isso aí 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 Ó O povo do Goiás ali ó Em Mais ideia Vambora Eeeeh, final! É todo! Oi! Parou! O que tem nó é violão! E é violão! Será que não vai no outro? Tá mais do tempo! Eu queria mesmo era tomar um narguilé, cadê o narguilé? Aí, violão! Boa, hein? Quatro! Aí, violão, tá! Land Rover com som! Pega! Faredão aí, ó! Ah, que incrível também! Ah, que incrível também! F nesse drafted... Fim Fim A rosa que me levou, olha só! Que nada sobre isso! Chimbo... Vamos lá, meu! Aí bate! Vai, papai! Pé sensão, pé sensão Pé novo! Vamos lá! Bora! Aqui tá desligado! Os caras estão desligados! Tá tudo parado! Tem energia, não? Tá desligado, desligado! Desligado! Tá chorrado, é! Tô, tchau! Tô, tchau! Tô, tchau! Tô, tchau! Música 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 Música